Música Legal, estamos de volta com o programa show do esporte aqui na sua TV Rio Nessa sexta-feira, dia 11 de maio E a gente vai começar o nosso programa de hoje já fazendo uma super promoção Recebi aqui e vou fazer um lobo pessoal lá do Arão Reis Comunidade do Arão Reis Que está doando aqui pra gente, né? Pra gente sortear dois ingressos para um parceiro Benjamin Guimarães Vou pedir meu amigo Anderson fazer aqui uma festa lá no Arão Reis O pessoal está fazendo isso pra arrecadar um parceiro a bordo do Vapor Benjamin Guimarães Pra arrecadar aí fundos pra construção da igreja lá da comunidade do Arão Reis Então você a partir de agora vai ligar o 3741-3185 Que é o telefone aqui da TV Meu amigo Nelson está lá, vai estar te atendendo E você vai dizer Quem vai ser campeão? O América? Deu um close lá antes, naquele menino lá O América? O América do meu amigo Edilson Cotia? Ou o Clube Atlético? Essa camisa é bonita, hein? Ou o Clube Atlético Mineiro do meu amigo Alexandre Diniz Então você vai ligar 3741-3185 E vai dizer e concorrer a dois ingressos Estava lá na promoção a partir de agora Até o final do nosso programa Show do Esporte Tá certo? Que hoje eu tenho a satisfação de receber um grande amigo O meu amigo Alexandre Diniz Agradecendo já por ter atendido o nosso convite Pra gente falar do Timoneiro Esse troféu muito interessante Que tem, dentre outras categorias, o esporte Que a gente vai estar falando já já Alexandre Dão, obrigado por atender o nosso convite Seja bem-vindo ao nosso Show do Esporte Não seja por isso, Rogério Carlos, amigos ouvintes e telespectadores Eu quero agradecer ao Rogério pela gentileza do convite Só quero dizer que tá um cheiro de naftalina Agora que você falou da camisa do América É que eu me lembrei Tá um cheiro de naftalina aqui dentro Talvez seja isso Mas a gente vem pra falar sério Que é sobre o Timoneiro Legal A minha amiga Gracilene Patrícia Caixeta Um nome bonito, né? Isso é nome de atriz E eu fico famosa Atriz famosa Obrigado Ela que é promotora de eventos Também tá e parceira do Alexandre Nesse troféu Timoneiro Obrigado, viu, Graça? A gente que agradece, Rogério O espaço é extremamente importante Eu acho que é uma coisa que vai marcar a história de Pirapora E o esporte não podia ficar fora dessa, né? Com certeza, absoluta Falando em esporte Tem um que destacar Ele vai virar Olha só Tem virada na praça aí Tem virada na parada aí, meu amigo Jofre Diniz Cuidado Não adianta ficar balançando aí Queria muita gente balançando aí Não adianta Edilson já começa a aparecer aí Edilson já começa a aparecer no Timoneiro A arrancada vai ser terrível Seria o começo de uma virada? Será? E aí, Edilson? Devagar é que você chega É, mas isso é força do América também Só corrigindo o Alexandre aqui Na verdade, não é nem naftalina não É muito horror mesmo Porque essa daqui Já tem dois finais de semana Que ela está aí, né? Nas paradas Nas paradas Porque nós derrotamos a Raposa E amanhã Não fala esse detalhe No domingo, será a vez do Galo Tá certo Eu quero mandar um abraço para o amigo Jéssica E dizer a você, Jéssica Eu estou, assim, impressionado com o Cruzeiro Em menos de um mês Perder para dois times da segunda divisão É difícil, companheiro É complicado Mas fazer o quê, né? O Cruzeiro E o Cruzeiro querendo repatriar Adilson Batista, rapaz Eu não entendo o dirigente não Manda o cara embora Depois fala que o cara é bom Tem torcedor aí dizendo que a Adilson Batista É o melhor do mercado que está atento Pelo amor de Deus, né? Vocês falavam que o cara não valia nada Agora já é o melhor do mercado de novo Então não tem jeito, não Bom, vamos começar a falar Dessa ideia que é o timoneiro Alexandre, como é que pintou essa ideia? Você, Graceneta Como é que pintou essa ideia? Se criar esse troféu timoneiro Que vai estar acontecendo aqui em Pirapó No dia 23 de junho Lá no centro de convenções Uma noite de gala aqui em Pirapó Onde não só o esporte Mas outras áreas serão Ou a gente vai estar falando sobre isso Como é que pintou essa ideia, Alexandre? Pois é, Rogério As andanças aí, mundo afora Eu vi grandes promoções Em destaques de personalidades De gente que faz E de outra natureza também E aí nós tivemos, pensando A nossa comunidade há muitos anos Não destaca aqueles que de fato Merecem ser destacados em meio à comunidade Gente que faz, como se diz popularmente É gente que dá uma contribuição À nossa comunidade Que de alguma maneira ajudou a construir A nossa história Gente que faz no dia a dia A nossa história Então a intenção Da Mourão Produção Ao chamar a Gracilene Para essa parceria tão importante A gente tem essa intenção De fato reconhecer o mérito Dessas pessoas E pedir à comunidade Que eleja também os seus destaques É esse o nosso propósito Muito legal E aí, Gracilene É uma ideia que veio E veio para ficar, né? Com certeza Eu acho que Pirapora Como o Alexandre diz As personalidades em destaque Estão escondidas E merecendo ter o mérito reconhecido E isso é realmente assim A ideia casou muito bem A gente está se deliciando Com a participação popular Como é que o pessoal está se envolvendo E eu acho que faltava realmente isso Estava faltando E a gente não podia deixar De fechar com chave de ouro Estar no centenário De Pirapora Isso é uma coisa muito bacana Que casou muito bem Com a ideia Que vai vir para ficar Com certeza É um presente para a gente também, né, Edilson? É um presente Ainda mais no nosso centenário Um troféu E marcando, né? Na realidade Marcando o centenário E marcando realmente Uma história Na nossa cidade Eu quero aproveitar A oportunidade E parabenizar O Alexandre Com a sua equipe Por essa iniciativa E sobretudo Em colocar o esporte também O tópico esporte Porque o Xandão Eu fico assim Muito à vontade Xandão Quando eu estou assim Num programa ao seu lado Porque você Eu me lembro Você nos anos Final dos anos 70, Rogério O Xandão Ele era nosso professor De educação física Lá no De memória Exatamente No colégio Pirapora Ali no campo do Sete Do Sica, Babão E a gente Então o Alexandre Você sabe que hora Que ele marcava a aula Seis horas da manhã Ele era carrasco Mas a gente Naquela disposição toda Era hora No campo do Sete Hora no Independentes Clube E o Xandão É por isso que a gente Fica muito à vontade Xandão Porque você realmente É um homem também Do esporte Sem dúvida E é uma área Que merece Também Estar em destaque Não é Temos grandes Esportistas E aí a gente Não restringe A questão do timoneiro Somente ao futebol Não Todas as áreas Do esporte É uma maneira geral Nós temos aí Alguns atletas Do futebol Sendo votados Alguns atletas De outras especialidades Mas nós queremos Conclamar a comunidade esportiva Que indique Seus timoneiros também Quando você acessa O Facebook Que é o voto mais fácil Para se dar Através da internet Você vai se deparar Com alguns nomes Sugeridos E votados Inclusive Alguns já disparados Aí na frente Né Eugênio É verdade Mas a gente sabe Que você pode sugerir também Tem grandes nomes Do esporte Que estão sendo Preteridos Que estão sendo Esquecidos aí Nesse momento Mas a promoção Está começando A votação Vai até o final do mês Portanto tem muito tempo Ainda para as pessoas Indicarem os seus timoneiros Legal Só para você ter ideia E a Gracinane vai falar Como eu posso Quem está nesse momento Assistindo o programa De futebol do esporte E fala Eu quero votar Como é que vocês vão fazer Vai ter descentralização Também de urna Tá gente Só para quem tem O Facebook A gente vai ter também Na feirinha hoje E também lá no evento De Nossa Senhora de Fátima Vai ter uma urna volante Para as pessoas também votarem Como é que vai funcionar A votação Gracilene Como é que está funcionando Na realidade A gente tem o Twitter Que também a gente faz a pergunta As pessoas respondem Retweetam com a gente Em quem A gente já tem seis categorias lançadas E nessas seis categorias Que foram lançadas Já podem ser votadas pelo Facebook O Facebook é Timoneiro Pirapora Se você não tiver sido adicionado Com a convite ainda Você pode pedir para ser adicionado E a partir daí Estão as perguntas Se a sua sugestão Não estiver inserida Por exemplo No esporte A gente sente muito falta ainda Que apareça o nome de atletas Eu estou sentindo um pouquinho De falta disso A gente tem sim A gente tem Recentemente houve prêmios Acho que No biciclose Na questão do jiu-jitsu Cadê esse pessoal? Vamos votar também Então eu acho que precisam aparecer também É só chegar lá Vai estar lá Na sua opinião Qual o maior esportista Que merece receber o troféu Timoneiro E aí essa pessoa Se não está lá Você vai digitar o nome E vai começar a votação E daí Vai rolando E a gente vai apurar a votação E na feirinha A gente vai ter a urna Com a cédula O pessoal vota E dá outras opções também E a gente tem o acesso Para poder abrir Justamente a quem não tem Esse acesso à internet E uma participação maior Legal Só destacar gente Que lá Só para a gente colocar Uma ideia é o seguinte Eu vou um rápido intervalo E na volta A gente vai continuar Falando Timoneiro Mas só para a gente falar Só do esporte Lá no esporte Hoje você vai ver Jofre Diniz Mauro Sérgio José Oscar Joãozinho Lopes Roberto Lopes E Edilson Cotia Esses já estão sendo votados Já Aí se você quiser Vamos supor Colocar o nome do Hudson Do Bicicross Que o Alexandre colocou Não tem problema nenhum Você vai lá Vai adicionar o nome do Hudson E vai votar nele Você quer colocar Luiz Henrique O Zão Foi sem dúvida alguma O ícone aqui Do nosso futebol Vai lá Escreve lá Luiz Henrique E vai e vota no Luiz Henrique Não tem problema nenhum Não é uma votação Direcionada não Ela você pode chegar E você pode dar O seu voto Eu vou um rápido intervalo E na volta A gente vai continuar Destacando Timoneiro E falando também Do Campeonato Amador Da cidade de Pirapora Já já eu volto Tchau 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 Tchau